Pronto. Só um segundo sábado, desculpa. Imagina. Pronto, quando quiser. Então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Que ele possa acalentar o nosso coração. E que nós possamos fazer uma palestra. E transmitir para vocês aquilo que a gente preparou para este dia. Quero agradecer o convite da Casa dos Humildes. Peço licença para me colocar aqui. Se porventura alguém quiser falar alguma coisa. Fiquem à vontade. Podem me interromper. Porque vai ser, embora seja uma palestra. Nós podemos fazer uma interação. Na verdade, nós vamos falar hoje a respeito da principal oração de todo cristão. Que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma oração que Jesus nos trouxe dentro do Sermão da Montanha. Inclusive em Jerusalém, para quem não conhece, existe a Gruta do Pai Nosso. Que é embaixo de onde foi recebida por Jesus a oração. A qual a gente sempre se dirige com todo amor e carinho a Deus, o nosso Pai. Essa gruta foi reconstruída pelos cruzados. No período ali da Idade Média. E lá contém todas as versões do Pai Nosso em todas as línguas. Inclusive o português do Brasil. Tem o português de Portugal. Tem outras línguas. Então quem algum dia tiver a oportunidade de ir a Jerusalém e puder ver. Dizem que é magnífico. Porque a energia que emana desta gruta é sensacional. É algo que é beiro sobrenatural. Tamanha a energia que ali se encontra. Mas por que a gente vai falar do Pai Nosso? Pai Nosso é uma oração que nós costumamos minimamente fazer duas vezes ao dia. Quando nós agradecemos a Deus por acordarmos. Por termos mais um dia de trabalho, de luta em nossa vida. E normalmente à noite, antes de dormir, durante a nossa reflexão noturna. Daquilo que nós passamos no decorrer do nosso dia. Nós fazemos mais de uma vez um agradecimento ao Pai. Mas nós paramos efetivamente para ouvir e entender o que significa a oração tão linda que Jesus nos trouxe há dois mil anos. Ou a gente reza naquela correria, né? Porque eu estou atrasada para trabalhar. Então eu preciso levantar rapidinho. Então eu faço aquele Pai Nosso que estás no céu. Amém. E aí eu levanto, saio correndo. Vou tomar meu banho, meu café. Pego meu carro para trabalhar. Vou pegar o coletivo ou o ônibus para chegar ao meu trabalho. Passa-se o dia. Aí eu passo um monte de raiva. Aí a gente vai lembrar um pouquinho lá do que a Guida falou no Evangelho agora há pouco, né? Da bem-aventurados os mansos. Falando da cólera. Porque aí alguém faz a gente passar raiva. Aí a gente guarda aquela raiva dentro da gente. E aí quando a gente não aguenta, a gente explode. A gente quer vingança. A gente quer tratar a pessoa do mesmo jeito. E aí passa-se aquele dia correndo. Chego em casa. Ah, mas eu tenho filho. Meu marido me espera para jantar. Então eu vou fazer a comida. Eu vou dar banho nas crianças. Ou eu tenho que ir para o meu estudo. Ou para os meus cursos. Ufa, agora eu vou deitar. Então eu vou fazer aquela oração. Não, pera. Deixa eu olhar aqui no celular. Se alguém me ligou. Se tem alguma coisa nova lá na rede social. Ah, e quando eu vejo, já estou morto de sono. E aí eu falo. Ah, não posso passar batido, né? Preciso fazer oração. Então vamos lá de novo. Pai nosso, lalá, 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 lalá. Amém. E aí eu vou dormir. Mas vocês perceberam que a gente tem um manual de conduta dos ensinamentos de Deus, de Jesus, que Jesus nos trouxe dentro de uma oração tão linda. Então hoje a nossa ideia é trazer aqui uma reflexão a respeito. Então a primeira frase do Pai Nosso, ela diz assim. Pai Nosso que estás nos céus. Ela não diz Pai meu, meu pai, só meu. Quando a gente é criança e a gente é filho único, é meu pai, né? Meu pai, minha mãe, minhas coisas, meu sentimento de posse. Ele vai me ouvir. E quando eu tenho vários irmãos, eu cresci numa casa cheia de irmãos, que eu, infelizmente, não, porque sou filha única, eu tenho dois, três irmãos, aí você começa aquela briga. Mas é meu pai, não é seu pai. É meu, é meu, é meu. Não, não é meu, é meu. E aí o Papa Francisco, que embora não seja espírita, mas cá pra nós eu acho que ele é, porque tanta amorosidade dentro daquele homem, daquele coração, eu acho que esse homem tem um pezinho aqui no nosso espiritismo. E ele fala o seguinte, que quando a gente se coloca de frente a Deus, a gente fala Pai. Pai é uma figura muito importante pra nós, né? Pai é referência. A primeira pessoa que a gente conhece são os nossos pais. Então, o pai é aquele homem, aquela sua referência masculina, que vai te ensinar, que vai te colocar, te proteger, né? De todas as coisas ruins que podem acontecer. Você se sente em segurança. Quando a gente se machuca, especialmente quando nós somos pequenos, se a mãe não tá por perto, porque mãe a gente corre rapidinho, né? Como a Guida falou lá no comecinho da oração, que ela fala assim, nós chegamos até a esfera de Maria, nossa mãe. Maria enxuga as nossas lágrimas. Porque nós, como crianças pequenas, né? Crianças espirituais, a gente corre pra mãe pedindo ajuda. E a mãe leva o nosso pedido ao pai, né? Então, a gente tem essa primeira comparação. E aí o Papa Francisco, ele fala assim, Mas, pai, em que sentido? Meu pai? Não, nosso pai. Porque não sou filho único. Ninguém de nós o é. E se não posso ser irmão, dificilmente poderei tornar-me filho desse pai. Porque ele é o pai de todos. É meu pai, claro. Mas também dos outros. Dos meus irmãos. E se não estou em paz com os meus irmãos, não posso chamar Deus de pai. Eu achei tão bonita essa frase, e eu quis trazer pra vocês, porque a gente só considera também nossos irmãos, aqueles que pensam como nós. Mas será mesmo que são só esses os nossos irmãos? Jesus, lá nos seus ensinamentos, ele falava daqueles menos favorecidos. dos mendigos, dos coxos, dos leprosos, das prostitutas. Todos eles são nossos irmãos. Mas e eu? Eu olho pra essas pessoas hoje em dia como meus irmãos? Como eu tenho aquela reserva? Como é que eu posso chegar até o pai e dizer, pai nosso, se eu não considero qualquer semelhante como meu irmão? Não importa o que ele pense, não importa as divergências que nós temos, sejam elas morais, políticas, financeiras, materiais. Mas todos nós viemos do mesmo pai. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em nossa mente é que Deus é pai de todos nós. Mesmo daquele que eu não gosto. E principalmente daquele que eu não gosto. Porque talvez aquela pessoa que esteja diferente daquilo que eu espero, ou daquela conduta que a gente julga a certa, talvez seja aquela pessoa que mais precisa de um pai pra amparar, pra acolher. Nós temos uma máxima de que o pai cuida, o pai trata. Então, eu não posso fazer essa distinção. E aí ele fala assim, pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo a pedida dos seus discípulos, porque eles queriam saber como rezar pra chegar até Deus. E a primeira coisa que Jesus fala é que nós temos que nos recolher internamente, ir num cantinho e falar com Deus. Eu não preciso rezar numa praça pública, como faziam lá os fariseus, como ele comenta. Mas eu entrar dentro do meu íntimo, porque ele sabe o que passa dentro de mim. Eu posso estar sorrindo aqui pra vocês, mas posso estar passando por inúmeros problemas. Vocês, a mesma coisa. E só quem sabe daquilo que acontece dentro de nós, somos nós, Deus. Então, quando Jesus, né, falou isso pra aqueles que desejavam aprender a orar, dizendo, ele dizia assim, pai nosso que estás nos céus. O mestre queria dizer pra gente que Deus, acima de tudo, é nosso pai. Criador dos homens, criador das estrelas, das flores, Senhor dos céus e da terra. Para ele, somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos, no mundo, uma só família. Vocês já pensaram nisso? Que nós somos uma só família? Independente de raça, credo ou opinião? Todos nós somos filhos do mesmo pai? E que, por isso, todos somos irmãos com o dever de ajudar uns aos outros. Ele próprio, a fim de nos ensinar, né, ele viveu a fraternidade. Será que nós teríamos 1% do amor que Jesus teve com todos aqueles que passaram por sua vida? Jesus não foi amado em todos os lugares. Jesus não foi uma pessoa querida por todo mundo. Mas, independente do sentimento dessas pessoas, ele tinha um coração gigante e fraterno, a ponto de, mesmo de ser humilhado, de ser maltratado, ele ainda olhar para o céu no dia da sua crucificação e dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é bonito isso, né? Mas a gente vivencia isso? Se a gente sente Deus como nosso pai, a gente reconhece que os nossos irmãos se encontram por toda parte. E estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados também. Porque a gente, quando ajuda, a gente coloca na nossa cabeça assim, ah, eu tô ajudando fulano, olha que legal, vai ser bom pra ele. Mas você parou pra pensar que a pessoa que é mais ajudada é você mesmo? Porque você se coloca de lado pra ajudar o outro. Você deixa de fazer algo no seu momento livre pra auxiliar aquele que precisa. E isso faz a diferença. Faz a diferença na gente porque a gente se transforma. Porque fazer o bem é bom demais. Aumenta o nosso amor, transforma as nossas vidas e principalmente deixa de lado o egoísmo do qual nós, seres, numa experiência terrena, ainda temos muito enraizado dentro de nós, porque nós somos egoístas. Primeiro eu, depois o outro. Né? Então, quando a gente faz o bem pro outro e a gente entende que o lugar de Deus é dentro de nós, que o céu que Deus vive é dentro de nós, a gente transforma. Porque tudo vem de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Somos centelhas divinas. Somos filhos do mesmo pai. Então, falando a respeito disso, né? quando a gente acorda pra toda essa razão, a gente descobre os traços vivos de bondade de Deus por toda parte. Aí alguém pode chegar e perguntar assim pra você, como é que você reza por um Deus que você sequer sabe que existe? E eu tenho certeza que todos nós aqui algum dia questionou a existência de Deus, especialmente no sofrimento. quando acontece algo na nossa vida que nos tira o prumo, que nos tira a esperança e que a gente fala por quê? Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Não dizem que Deus é bom? Por que que ele tá me fazendo sofrer? E a gente, nessa hora, a gente coloca a prova, a nossa fé e a nossa crença em Deus. Mas aí, eu falo pra vocês, se eu recebo uma carta, que hoje em dia ninguém, quase ainda mais ninguém recebe carta, a gente fala por e-mail, a gente manda mensagem pelo WhatsApp, mas os antigos, como eu, a gente é da época da carta, que esperava alguém mandar uma carta pra gente e aquela esperança aumentava quando o correio chegava e a gente olhava aquela carta. Como é que eu sei que aquela carta é de alguém que eu gosto muito? aí você vai falar assim pra mim, ué, pela letra, você conhece a letra da pessoa que tá mandando pra você, então eu tenho certeza que é ela que mandou pra mim, e aí o seu coração se enche de amor. Aí eu pergunto pra vocês, como é que eu sei se pelo caminho que eu tô passando, que tem vários rastros, eu sei se ali pisou um cavalo, um boi ou um cabrito? Aí você vai responder assim pra mim, ora, Sarah, pelo rastro que ele deixou, é um carimbo. Dependendo do rastro que tá ali, eu vou saber se é um cavalo, se é um boi, se é um elefante. Sabe como é que a gente sabe que Deus existe? Quando a gente vai num lugar muito bonito e aí você olha aquela paisagem que te tira o fôlego e te deixa com o coração e te deixa com o coração tão cheio que você fala como pode alguém criar algo tão perfeito que me enche os olhos e me deixa emocionado? Deus. Ele vai colocar belezas nos seus olhos através da natureza, através daquele irmão que tá ali e que a gente quase nunca percebe, mas naquele momento em que eu estou muito magoado, muito descrente da vida, ele me abraça e diz tá tudo bem, eu tô aqui. Olha a presença de Deus aí, gente. Olha o nosso pai aparecendo. E eu fico emocionada quando eu falo isso, sabe por quê? Porque acontecem tantas coisas lindas na nossa vida todos os dias e às vezes a gente preso a uma rotina, preso a um problema, a gente fecha os nossos olhos pra aquilo e só foca no problema. e aí quando a gente entende que o problema que a gente tá vivendo é passageiro, a gente entende que a gente não tem, mas que a gente está e aí a gente vai olhar em volta e quando a gente olha em volta a gente percebe que a gente vai achar a solução pra aquilo e aquilo vai passar. Então eu tenho apenas pra resumir essa frasezinha que parece ser uma coisa pequenininha, mas a gente percebe que não é, ela tem um significado tão profundo, né? Que é Pai nosso que estás nos céus, a gente diz assim, Deus é nosso Pai, somos irmãos uns dos outros, Jesus é o divino mestre que Deus nos enviou, a oração é o meio imediato da nossa comunhão com o Pai Celestial, os nossos melhores pensamentos sempre sempre vêm inspirados por Deus. A presença de Deus ela pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos serve. Devemos sim amar uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudamos a gente é ajudado. Então em nossa eterna mãezinha Maria que a gente sempre se apega que ela é a mãe dos aflitos a gente fala isso Maria ela sempre intercede pela gente como toda mãe mãe tem coração mole quem é mãe aqui sabe disso que a gente é brava que a gente briga com os filhos mas faz aquela cara séria na hora que a gente vira as costas a gente chora porque dói na gente dói no coração da gente brigar com quem a gente ama mas é pro bem né então em nossa terna mãezinha cheia de santa afeição sentimos que Deus nos fala no fundo do coração pequena poesia é de mei-mei então quis trazer pra vocês esse pequeno pedacinho pra deixar nosso coração cheio de amor e aí vem a segunda frase santificado seja o teu nome o que é santo pra gente em qualquer religião é sagrado ninguém mexe a gente tá lá na escola né nós somos todos crianças ainda estamos brincando e alguém fala é sua mãe eu não sei é em Portugal mas aqui no Brasil toda vez que a gente briga com alguém alguém pega e fala ah é sua mãe e a gente fica bravo epa minha mãe não coloca minha mãe no meio porque mãe é santa a sua mãe pode ter todos os efeitos do mundo mas pra gente ela vai ser sempre santa e Deus Deus não é santo Jesus foi um apóstolo de Deus né e o seu trabalho o seu apostolado foi uma constante santificação do nome de Deus porque quando ele falava mesmo por intermédio das parábolas e a gente tem inúmeras parábolas lindas de Jesus a gente sempre percebe que ele fala do amor profundo e do respeito que a gente tem que ter pelo pai por isso Jesus não se limitou a apenas dizer santificado seja o vosso nome na oração dominical né procurou ele mesmo louvar o pai celeste distribuindo o contentamento e a paz com todos se ele quisesse ele poderia ter permanecido isolado em algum lugar né da sua preferência pra viver aqueles pensamentos sublimes né em oração glorificando todo poderoso com as meditações com as preces mas o mestre divino sabia que a maneira mais correta de santificar o nome de Deus era auxiliando o outro para que os outros também pudessem compreender que o nosso pai do céu vive interessado em nossa elevação e na nossa felicidade ah Sarah a gente veio pra esse mundo de provas e expiações a gente veio aqui pra pagar tudo que tá errado eu concordo a gente veio aqui pra acertar as nossas contas de todas as encarnações que a gente fez mas eu não sei vocês eu vim pra cá também pra ser feliz porque ficar o tempo todo só pagando 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 onde vem a felicidade por menor que ela seja e não aquela grande felicidade que não é deste mundo ok eu vou recebê-la mas enquanto eu tô aqui gente eu quero ser um pouquinho feliz todos nós queremos não é verdade por isso que a gente assiste novela a gente não gosta de um final feliz a gente gosta de ver as pessoas se dando bem por que que eu também não posso me dar bem mas eu posso ser feliz fazendo bem pro outro não pensando somente na minha felicidade de novo eu vou usar o exemplo de uma mãe eu tenho um filho de 13 anos a minha felicidade é ver meu filho feliz porque quando ele tá feliz aquilo aquece meu coração Deus é a mesma coisa ele não é um pai que pune o tempo todo na verdade Deus não pune nenhuma vez a gente tem o velho testamento que diz que tinha um pai bravo que punia né mas Deus é amor a gente pode ter firmeza nas palavras e isso não vai diminuir o amor que eu sinto pelo meu filho e nem vocês pelos seus filhos ou netos ou sobrinhos ou quem quer que esteja próximo de vocês o pai nos educa e aí ele ensina pra gente que tudo aquilo que eu faço tem uma ação e uma reação né se eu faço bem eu recebo bem se eu faço mal eu não vou poder esperar que alguém né me devolva aquilo com uma coisa boa é uma lei divina né então assim entendendo Jesus amparou os velhos e as crianças os necessitados e os doentes os fracos e os sofredores amando e ajudando sempre santificando as suas relações com Deus ele espalhou a esperança e a caridade na terra enriquecendo olha gente enriquecendo os homens de fraternidade e alegria fazer o bem faz bem tudo que temos tudo que vemos tudo que recebemos e sentimos pertence a Deus nosso Pai que tudo engrandece e aperfeiçoa sempre em nosso benefício embora a gente ache que não né que às vezes a gente acha que aquilo que veio pra gente é um castigo aqui no Brasil nós temos um ditado que diz assim se não é bênção eles são então se aquilo não foi bom pra mim é algo que eu preciso aprender ok vou pegar o meu orgulho vou dobrar ele como uma folha de sulfite vou colocar no meu bolso assim ok eu me sujeito ao senhor e eu vou aprender porque aqui ninguém gosta de repetir a mesma lição vamos combinar a gente passa por aquilo uma vez você fala eu preciso aprender eu não vou passar por tudo isso de novo não mas se a gente não der o valor se a gente não entender que aquilo é uma lição lamenta informar nós vamos ter que voltar e aí só pra para enumerar isso pra vocês tem uma historinha que conta assim eu vou brincar aqui com a Suzana agora a Suzana ela casou com o Fernando e só que ela não tinha tanto amor assim pelo Fernando e o Fernando era uma pessoa muito difícil mas muito difícil fazia da vida dela um tremendo martírio mas ela entendeu que como ela casou com ele ela precisava manter toda aquela situação porque alguma coisa ela tinha que aprender então ela não amou o Fernando ela foi suportando tudo aquilo calada ela não abria a boca ela não reclamava era uma mulher pra muitos homens exemplar não abria a boca passou o seu tempo passou o seu tempo e o Fernando desencarnou antes dela ela foi assim amém senhor obrigada por isso agora eu vou viver minha vida mas um ano ela desencarnou também e foi lá pra cima chegando lá passou-se um tempo ela foi estudar ela não viu mais o Fernando e aí chegaram pra ela e falaram assim Suzana você precisa voltar pra terra vamos lá no departamento de reencarnação pra gente acertar todos os detalhes da sua volta pra terra ela fala assim tá bom me coloco à disposição e faço a vontade de vocês porque eu quero melhorar eu quero voltar menos devedora na próxima encarnação quando ela abre a porta quem está sentado lá? Fernando aí o Fernando olha pra ela sem entender nada aí ela vira e fala assim tá acontecendo algum engano aqui aí o responsável ali fala assim não não Suzana não tem nenhum engano ela fala assim como não tem? eu suportei o Fernando por 50 anos da minha vida aí ele vira pra ela e fala assim exatamente Suzana você suportou você não amou então vocês terão que voltar pra aprenderem a se amar pra conseguir evoluir ela faz quando a gente entende que o amor fraterno gente não é amor de novela do eu te amo vamos ficar juntos não às vezes a gente tem pessoas nas nossas vidas não importa eu falei aqui de marido e mulher mas pode ser um irmão pode ser o pai a mãe pode ser aquele chefe a gente às vezes tem pessoas nas nossas vidas que são extremamente difíceis e você fala assim por que que eu tenho que conviver com essa pessoa pra vocês aprenderem a se amar fraternalmente tirarem as diferenças ou como nós dizemos aqui no Brasil aparar as arestas pra que a engrenagem funcione e aí acabou porque aí você entendeu e cada um segue seu caminho olha que legal e aí a gente entende que o mundo que a gente vive é propriedade de Deus que a gente tem que agradecer todas as bênçãos e as lições que eles passam pra gente todos os dias não é só no dia em que a gente tá sendo beneficiado aquele dia que é uma porcaria que a gente sabe que nada deu certo agradece também porque aí você vai fazer aquela reflexão e pensar o seguinte poxa não foi um dia legal o que que eu posso fazer pra mudá-lo e ser sincero com você mesmo né Jesus ele dava graças a Deus auxiliando o próximo vamos auxiliar também tem muita gente que precisa da gente né aí tem uma outra poesiazinha da May May muito lindinha que ela fala assim no canto dos passarinhos no campo no mar na flor a vida está repetindo louvado seja o senhor venha a nós ao teu reino venha Deus vem aqui ó no teu reino a gente tá chamando Deus pra vir até aqui Jesus rogou ao pai dessa forma sabendo que só o plano de Deus pode nos conceder a verdadeira felicidade mas o mestre não se limitou a pedir ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra espalhou com as próprias mãos as bênçãos de paz de alegria a fim de que os homens não se fizessem melhores ou melhor que os homens se fizessem melhores não não né ele tem que se fazer melhor por isso que ele entregou paz e bênção uma locomotiva um trem não corre se o trilho não estiver adequado não é verdade um automóvel não avança sem que a estrada esteja própria se ele estiver numa estrada de terra e tiver chovido e o pneu dele não for pneu para lama ele vai atolar vai ficar ali um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários o que me adianta fazer um belo arroz se eu esqueço de colocar o sal eu não temperei vai ficar uma coisa sem graça né assim também funciona o auxílio celeste eu peço para Deus vir até mim mas eu vou até ele eu faço a minha parte porque é muito cômodo né nós sentarmos e esperar que as coisas caiam no nosso colo ai eu não tenho um emprego ai eu estou passando dificuldade financeira não tem comida na minha casa ai eu te pergunto você está procurando emprego você está mandando um currículo ah não estou esperando que alguém bata aqui na minha porta e tenha dó de mim não vai acontecer né sem a bondade em nós não podemos sentir a bondade de Deus ou estender a bondade aos nossos semelhantes quando é noite e a gente reclama né vem a nós a luz a gente precisa oferecer a lâmpada né ou a vela para que aquela luz apareça se eu não se eu quero a graça divina eu tenho que fazer a minha parte Deus não vai me ajudar se eu não ajudá-lo existe um outro ditado que diz trabalhes que eu te ajudarei e eu vou contar um segredo para vocês eu descobri faz pouco tempo eu não vim aqui na terra passeio para fazer turismo eu vim para trabalhar e tem hora que eu vou ser muito sincera para vocês é cansativo e todos nós cansamos mas cada vez que a gente reza e que a gente se liga a Deus ele nos dá força para a gente continuar então não adianta eu querer ir até o céu se eu não fizer a minha parte pedir para que Deus venha ao teu reino se eu não fizer a minha parte aí gente tem uma a frase que eu mais gosto do Pai Nosso que eu fico vou ser muito sincera toda vez que eu rezo eu friso bastante seja feita a tua vontade assim na terra como no céu a gente quer mesmo que seja feita a vontade de Deus ou eu quero que seja feita a minha vontade difícil né a minha primeiro claro se eu tiver não dizem lá no avião quando você o avião está caindo eles ensinam lá das máscaras primeiro você coloca em você para depois ajudar os outros então espera um pouquinho se eu quero que alguma coisa aconteça de bom para o resto primeiro faça a minha vontade depois você pode fazer a dos outros se minha vontade for maléfica sempre vai fazer mal para mim os planos não são nossos os planos são de Deus embora Deus na sua infinita sabedoria me deu uma coisinha que a gente chama de livre-arbítrio ou seja eu posso escolher aquilo que eu quero para mim se vai dar certo ou não é outra história né mas ele me deu então na construção de uma casa sólida e confortável há sempre um plano de um arquiteto de um engenheiro para ser obedecido certo os operários eles precisam consultar essa planta para não ir além das suas funções a fim de não cometerem erros que pode prejudicar a obra imagina se ter lá a sua obra sendo feita e o arquiteto o engenheiro olha essa parede tem que ficar aqui porque é ela que vai sustentar o teto aí o pedreiro fala mas vai ficar feio não quero não vou colocar aqui aí ele coloca na hora que ele bota o teto vem tudo abaixo mesma coisa acontece com o carpinteiro né o carpinteiro não deve perturbar o pintor e o pintor vai ter que respeitar o vidraceiro senão a gente não tem uma casa construída recentemente cada um como a gente fala cada um que faça a sua parte e cada parte que é feita se faz o todo assim também nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo é necessário procurarmos a vontade de Deus para que os seus designos divinos sejam devidamente executados sabemos que o bem para todos é o projeto da eterna sabedoria para as criaturas e por isso mesmo se nos prezarmos se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação do serviço é indispensável que saibamos realizar a nossa parte na concretização do projeto divino sem perturbar os nossos irmãos às vezes a minha vontade vai prejudicar o meu próximo lá no meu trabalho eu quero a promoção né eu quero ganhar mais eu quero ter mais poder para mandar nos outros mas para eu conseguir isso se eu não tiver os meus esforços né de fazer um bom trabalho de ser um um trabalhador correto íntegro respeitador eu não vou conseguir certo aí o que que eu faço ai mas eu quero muito essa essa promoção ah mas se eu puxar o tapete daquele ali e derrubar ele para que ele perca o emprego quem sabe eu não ganho aí você vai na ilusão de achar que o seu propósito vai ser realizado se você fizer essa maldade com o teu próximo o que que acontece teu chefe escolhe outra pessoa e não você e ai você fala Deus não gosta de mim porque eu peço as coisas pra ele e Deus não faz tem como né a gente tem que ter a convicção de que se cada um de nós fizermos a nossa obrigação que é nossa né que nos compete Deus vai oferecer pra gente um dia cada vez melhor né um dia após o outro né oferecendo a cada dia o melhor que pudermos estaremos indiscutivelmente atendendo as determinações do Pai Celestial então só pra refletir esse pedacinho a gente pode falar o seguinte podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações no sofrimento é a paciência na perturbação é a serenidade diante da maldade é o bem que auxilia sempre perante as sombras é a luz no trabalho é o devotamento ao dever na amargura é a esperança no erro a correção na queda o reerguimento na luta é o valor moral na tentação é a resistência junto à discórdia é a harmonia no frente ao ódio é o amor no ruído da maledicência ó silêncio na ofensa é o perdão completo na vida comum é a bondade em favor de todos o pão nosso de cada dia nos dai hoje a gente sempre pensa quando a gente fala dessa frase do pão material mas pra eu receber o pão material eu preciso fazer a minha parte certo? nós já falamos sobre isso e o pão espiritual por que a gente não pensa no pão espiritual no alimento pra alma aquele alimento que vai fortalecer a minha fé que vai permitir que eu possa continuar nessa caminhada que tem dias de glória e também tem dias de luta sabe como é que Deus fala com a gente nos dias de hoje de tanta tecnologia que tem hora que me dá até agonia porque a gente vive preso com este aparelhinho aqui né na mão o tempo todo tem pessoas que já acordam com isso na mão sabe aquele grupo de whatsapp que a gente participa às vezes a gente tá tão triste porque alguma coisa aconteceu aí você abre aquela mensagem e ela aquece meu coração e fala poxa eu não posso pra que já porque as coisas vão melhorar sabe aquele amigo que você não vê faz tempo que de repente passa na sua frente te dá aquele abraço tem pessoas que abraçam a gente não sei se vocês já sentiram isso mas tem pessoas que abraçam a gente que parece que a gente vai entrar dentro dela parece que a gente foi pega no colo assim de tanto amor e às vezes tudo que você precisava era de um abraço às vezes Deus vai aparecer pra você uma forma de uma pessoa estranha que de repente vai olhar nos seus olhos e dizer bom dia tá tudo bem e aquele olhar nos seus olhos vai te mostrar que você não está invisível que você tá ali que você existe toda vez que eu falo isso me lembro muito dos irmãos que estão em situação de rua que isso é uma coisa que tem no mundo inteiro né pessoas que moram nas ruas que perderam suas casas que perderam completamente sua dignidade e às vezes eles estão tão invisíveis que você passa na frente dele e não vê e o fato de você parar e olhá-lo nos olhos talvez não mude a vida dele né não vai tirá-lo da rua mas vai lhe dar esperança pra que ele diga que eu vou continuar lutando pra retomar a minha vida é muito forte isso né porque quando a gente tem esse a gente recebe esse pão nosso né esse pão espiritual que nos aquece que nos alimenta que nos dá força às vezes a gente olha e fala assim puxa eu não sabia que eu tinha tanta força dentro de mim nós temos o hábito de achar eu já tô já são quase dez pras três eu vou me jantar aqui pra não atrapalhar às vezes a gente tem força né a gente não entende e não percebe que fé essa palavrinha tão pequenininha mas tão grande em significado não se resume apenas na religião fé é acreditar em si é acreditar no outro aí você vai falar sempre me Sara mas eu não tenho fé aí eu vou te dizer assim será que não vou te dar dois exemplos você gosta daquele restaurante ali a beira mar que é uma delícia você sabe quem fez a comida não você sabe se aquela pessoa não colocou veneno na comida que você tá comendo nunca pensei nisso pois é então você tem fé porque você acredita que você vai comer a melhor comida do mundo mas você não sabe a intenção de quem tá do outro lado se é bom ou se é ruim você apenas acredita que é bom aí eu vou te falar outra coisa outro exemplo eu vou pegar um Uber vou visitar a minha mãe que tá além né da minha casa uns uma meia hora eu não sei quem é a pessoa que vai vir me buscar será que ela sabe dirigir será que ela não tá bêbada será que não é um malfeitor mas eu tô confiando o que uma coisinha tão pequenininha assim ó apenas a sua vida a ele que vai te levar em algum lugar se nós acreditamos nestas pessoas que são seres carnais como nós por que eu não vou acreditar em Deus por que eu não vou acreditar no meu potencial mas a gente nunca para pra pensar nisso né a gente resume fé apenas a religiosidade é muito mais que isso perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores passinho hein gente pai me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o outro mas eu perdoo o outro ou eu só perdoo quando já passou muito tempo ou quando eu não tenho outra alternativa a não ser perdoar vamos dar um exemplo assim eu tô com raiva do meu irmão meu irmão roubou a minha sobremesa favorita e eu vou reclamar pra minha mãe e minha mãe não faz nada naquele momento ah mas então vou fazer justiça com as minhas mãos eu vou lá e dou um tapão no meu irmão e falo você me roubou e aí a sua mãe fala assim você não pode bater no seu irmão pede desculpas e aí você olha pra cara dele você tá ainda com vontade de pegar ele pelo pescoço e a tua mãe continua se não pedir desculpa você está de castigo aí você pega e fala tá bom desculpa desculpa nada na primeira oportunidade que você tiver você vai passar o pé nele pra ele cair no chão é assim na vida se eu fosse o irmão que pegou a sobremesa do outro eu me sentiria injustiçada se ele passasse o pé depois de muito tempo em mim mas você me derrubou mas você me fez mal ah mas já passou pra você pra mim não como é que a gente lida com o perdão no dia a dia é a mesma medida quando a gente pede perdão pra Deus então eu Sara quando eu rezo o pai nosso eu costumo rezar assim perdoa senhor as minhas dívidas na medida em que eu perdoar a quem me deve porque se eu ainda não tenho condição de perdoar alguém eu não posso pedir pra que Deus me perdoe também na mesma medida não é justo e nós temos um Deus justo e sábio perdoar não é fácil mas a gente precisa perdoar pra seguir porque se a gente não perdoa a gente guarda dentro da gente sentimentos que a pessoa que tá do outro lado ó nem sabe mais que existem e eu vou remoendo aquilo e eu vou alimentando eu vou cultivando e aí aquilo vira uma mágoa e uma mágoa tão grande que toma conta de mim e aí eu já não consigo mais sorrir porque eu me sinto injustiçada porque eu me sinto preterida por um monte de situações e aí aquilo vai passar tempos e tempos a pessoa já foi e eu continuo alimentando e eu costumo dizer o seguinte má água é má água ou seja água ruim imagina você pegar uma água e colocar dentro de um poste e deixar na sua casa com o tempo ela vai se encher de bactérias e vai começar a ficar com cheiro ruim agora pensa isso dentro de você quanto vai te fazer mal você vai adoecer você vai entristecer e você não vai seguir mas como é que eu posso perdoar o meu irmão assim eu ainda sinto essa maldade que ele fez comigo dentro das das minhas da minha entranha gente perdoar não é esquecer eu não tô com amnésia perdoar não é ter amnésia perdoar é dizer o seguinte aconteceu mas eu quero seguir em frente então eu te perdoo porque aí o seu caminho desgruda do meu e cada um vai pro seu lado é assim que funciona não tem outra outra forma esquecer não mas olhar praquilo com outra de outra maneira ah mas eu não consigo perdoar então vou te contar uma coisa que me ensinaram e eu nunca mais esqueci eu não consigo nem rezar por essa pessoa então sabe o que você faz reza pro anjo da guarda dela pro mentor dela pedindo pra que ela consiga ouvi-lo e que ela consiga entender que a vida não é só em torno dela mas como a gente falou lá no começo nós somos uma família então a gente não pode fazer o mal pro outro sem a gente também receber uma parcela disso e aí tem uma oraçãozinha que diz assim o silêncio ajuda sempre quando ouvindo palavras infelizes quando alguém está irritado quando alguém fala mal né quando a ofensa nos golpeia quando alguém se encoleriza quando a crítica nos machuca quando a gente escuta uma mentira quando a ignorância nos acusa quando o orgulho nos humilha quando a vaidade nos provoca o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo o perdão a qualquer tempo é sempre um traço de luz conduzindo nossa vida a comunhão com Jesus não nos deixe cair ante a tentação desculpa gente não nos deixe cair ante as tentações eu peço pra Deus não permitir que eu fique tentado a algo mas o que que eu faço com relação a isso eu sou diabética tá todo mundo comendo hoje no almoço de domingo um monte de sobremesas bem gostosas aí eu digo assim hum só um docinho não vai fazer mal e eu como e aí o que que acontece a minha diabetes fica descontrolada ah mas eu pedi pra Deus pra eu não cair em tentação ué mas ele não te deu o livre-arbítrio pra você escolher você sabe que é ruim por que que você quis então quando a gente pra gente não entrar em tentações a gente precisa ver a vibração né que a gente está se eu vibro coisas boas pensamentos bons atitudes boas eu vou estar cercadas de espíritos com a mesma frequência agora se eu me deixo levar por coisas que não são corretas por maledicências por sentimento de mágoa de vingança por por raiva por cólera como disse o evangelho bem-aventurados os mansos eu estou me ligando a espíritos que estão vibrando na mesma frequência então não tenho que Jesus que Deus que santo nenhum possa fazer por mim porque foi a minha escolha então sejamos nós né os os responsáveis por nossa escolha não terceirizemos isso não deixemos pros outros muito menos pra Deus pedindo pra que eu não caia em tentação mas que eu faça de tudo pra compreender que se eu cair em tentação não é por ele é por mim mesmo por isso que a gente tem sempre a benção do trabalho porque o trabalho nos edifica porque o trabalho nos enobrece porque o trabalho nos mostra que o caminho é sempre auxiliar o próximo a nossa grande família e eu vou te falar quando a gente trabalha e não deixa a mente ociosa a sua ligação com Deus com a espiritualidade maior é muito mais efetiva livra-nos de todo o mal há males que acontecem na nossa vida que não são de todo o mal vocês já pararam pra pensar a respeito disso o mal mal de fato a gente pede mesmo pra que Jesus pra que Deus nos livre mas se a gente caminha no caminho correto a gente não corre o risco de cair nesses maus mas existe aquele mal que muitas vezes pra nós aos nossos olhos terrenos é mal e não é é aquilo que a gente falou lá da lição é algo que eu preciso aprender porque todos nós temos dentro de nós a luz e a escuridão aquilo que eu alimentar mais é o que vai fazer a diferença o mundo ele tem o seu equilíbrio né o yi yang né o bem dentro do bem existe a sua parcela de mal pra que a gente consiga enxergar melhor o bem e dentro do mal também existe uma parcela de bem mas como assim dentro do mal tem o bem sabe aquela pessoa que não compreendeu que veio aqui pra trabalhar pra melhorar e acaba caindo nos erros isso se torna vou dar um exemplo muito drástico um assassino por exemplo uma pessoa um malfeitor um bandido realmente que não se arrepende de nada que faz este homem independente do que a gente ache ele tem pessoas que ele ama muito se tem pessoas que ele ama muito significa que ele tem o bem dentro dele então quando a gente pede pra que Deus nos livre de todo o mal peçamos pra que isso seja efetivo mas que a gente também faça a nossa parte e por último e não menos importante nós terminamos assim que assim seja eu quero dizer amém que assim seja que seja feita a tua vontade pai que eu aceito este contrato que você me deu através dessa prece linda que tudo aquilo que tiver que acontecer comigo está sobre o seu guarda-chuva sobre as suas bênçãos e aí pra terminar pra vocês tem uma prece que diz assim senhor ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor do aperfeiçoamento e da alegria de acordo com a tua lei que assim seja graças a Deus eu agradeço imensamente o tempo de vocês a paciência agradeço a casa dos humildes por ter me recebido e desejo que este dia termine com muita paz e luz a vocês aos seus entes queridos e aos seus lares e que Jesus possa nos amparar e nos oferecer uma linda semana fiquem com Deus Obrigada Sara por todo o amparo e por todas as reflexões que nos trouxe hoje à tarde eu estou só aqui a tentar parar a gravação tranquila eu que agradeço Suzana um convite muito carinhoso e espero que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que eu preparei a gravação e para vocês